Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente no Infect Z, beleza? Já encontrei uma moto aqui, que não sei se é minha, se é aquela do último vídeo, eu acho que não é pessoal, tem alguém campeirando aqui também Então vamos ver se a gente acha essa pessoa Vamos ir pelo cantinho aqui, bem de boas Eu loguei aqui, encontrei um cara de novo, aberto na minha base ali, matei ele Mas eu acabei não gravando porque eu tava com o Fraps fechado, inteligência na minha cabeça, né? Tinha clicado F7, mas eu vi que não tinha descido nada FPS, eu falei, ué, não tá gravando? Como assim? E não tava gravando mesmo Sou muito burro Parece que não tem ninguém aqui Deixa eu pegar aquela moto pra gente Sei que o servidor mudou o IP pessoal, eu tive que mudar o IP na descrição dos vídeos, né? Ele acabou mudando o IP Daí minha base acho que deu uma bugada, ele tá todos os itens e os carros tudo no chão ali Na água na verdade, né? Então eu acho que o ADM acabou esquecendo de ligar minha base Daí minha base foi tudo pra baixo, cara Minha base já era, velho Mas depois ele repõe tudo Vai ter que repor Que eu perdi muita coisa, velho Tá, no último vídeo eu falei dos pombos camper Eu não quero dar muito pombos camper aqui, então Deixa eu pegar minhas coisas aqui e me mandaram aqui Só quero ver se eu acho esse filho da puta que tava camperando ali Eu não fui do outro lado, eu sou muito burro, velho Só fui daquele lado direito, vai que o cara esteja aí do lado esquerdo ali Vamos ver Ó, tem como subir aqui em cima Ô lobo fé da puta Ah, mas é o mesmo lugar onde eu tava Foda-se, não tem ninguém aqui mesmo Pelo menos acho Mas esse lobo mal comido, deu um berro Porra, velho Não tem ninguém nesse caralho Ah, agora eu olhei ali o chat Quero mandar um save pro Insanos aí, pessoal Pro clã Insanos, beleza? E novamente pros patriarcas que estão aqui no servidor Eu avisei lá na minha fanpage Que ia gravar aqui Agora são acho que duas da tarde já Deu o pessoal que queria aparecer no vídeo na gravação Já entrou no servidor aí E tá participando Falando num chat E tals Então é esse daí Vamos pegar aquela moto ali Apesar de eu odiar andar de moto por aqui, né? Porque É foda O cara fica muito à vista, né, velho? Mas foda-se, vamos lá Estranho, cara, deixar uma moto aqui parada Fazer o quê? Vamos aproveitar que ele deixou aqui a moto E o volume do jogo tá meio altinho também, né? Então vou procurar não falar quando estiver Usando a A chanches Las chanches Vamos subir aqui Tô bem retardado hoje, velho Só falando merda Vou deixar o volume alto porque Eu tenho que ouvir, né? Se alguém aparece, sei lá Tenho que ouvir os passos Acabou de passar um carro aqui na frente de casa Com som alto Ainda bem que não era funkeiro Senão ia dar um tiro, velho Sério É música eletrônica Melhor Muito melhor que funk Vamos ver se tem ninguém aqui pra cima 31 player on, né? Tem que ter alguém por aqui, pô Ah, e tem mesmo zumbi morto só Só zumbi morto Ah, nada que morreu não tem mais ninguém Eles aprenderam que não era pra camperar mais ali, né? Porque eu tô sempre de olho ali Naquele último vídeo o pessoal ficou com medo Se ligou, aqui não é um bom lugar pra camperar Vamos descer aqui, então Vamos pelas costas, né? Pra não tomar tiro dos camper Vamos lá, motoquinha Ainda bem que achei esse daqui, velho Senão ia Tá sem nada Oh, um player Matei Era um player Certo, seria arrumar essa bike aqui Ah, desculpem, pessoal Eu sempre falo bike, mas é moto, tá? Eu sei que é moto Foi mal Tem que arrumar essa moto Vamos nesse túnel louco aqui Espero que não tenha player aqui nesse túnel, né? Eu não quero tomar um surprise, motherfucker Vamos lá Reparar aqui Olha que barulho escroto, velho Que barulho escroto Pra eu reparar um negócio Parece uma cigarra Parece uma cigarra, velho Meu Deus Coisa louca Aqui é foda, aqui é foda, velho O cara tem que ficar pulindo os dois lados aqui Sozinho é foda Sinto falta de gravar com alguém, velho Esse mano Trudez aí Só tá vendo pornô Nunca mais quer gravar Depois reclama na academia lá Bah, minha Eu não consigo levantar Tanto peso na supina aqui Me dá os dois braços também Põe inteiro do caralho, né? Usa os dois braços Daí eu vou ficar sem força Pra malhar Tô falando merda aqui Eu não tô me concentrando direito Opa Alguma perninha ali Pra sominha Ah, acabou de reparar já Esse cu aqui Vamos esse daqui Por aqui Porque senão a gente vai tomar tiro lá ainda Aqui Bah, eu nem vi se tem coisa no Pra me curar, velho Tem que ver se tem Ah, tá de boa Tem sim Morfina tem? Tem Tem tudo Tudo certinho Vamos dar mais um rolé Por aqui então 32 on No infect Z Bah, pessoal Quando vocês logam no servidor Vocês vão Nossa, vocês vão Vocês vão prender também Quando eu loguei no servidor, velho Toca uma música Muito foda, cara Não, sério E a voz também Do cara que fala O nome do servidor Ah, ficou muito top, velho Muito top mesmo Parabéns Parabéns pro cérebro aí Olha lá na frente Olha lá na frente O que é aquilo lá na frente É um tratorzinho ali Tá vendo que eu sou meio O que é aquilo lá na frente, velho E eu não tô nem um pouco A vista aqui É só um bugzinho Sem merda nenhuma Entra nessa bike Filha da puta Vamos pular pra cagar Que a gente não tá visto Ah, eu tô sem PDW Senti falta do PDW agora, velho Ah, que maluco Ah, eu tô com sede também, velho Tá de boa Tem coisa pra comer Pra tomar aqui Acho que eu vou pra 5-1, então Mas como eu disse Naquele vídeo dos pomos, né, pessoal Lá o meu FPS Fica lá no chão, tá ligado Dá um lag do capeta Então acho que eu vou acabar morrendo Se ir pra lá Mas forra-se Vamos lá Não tem problema, né Aí fica 20 e poucos no FPS Ou 30, sei lá Olha o CJ ali Tá numa outra dimensão Saiu do modo história Pra vir aqui pro MTDZ Ai, moto foi da puta Não sobe assim? Então, peraí Vai subir sim Ela começa a empinar Nem se colocar lá pra baixo Ela não vai Esse cara ouve o barulho Dessa minha moto aqui Lá na esquina, tá ligado Essa moto é bem barulhenta Aqui também tinha um alvo bem fácil Aqui, pessoal Começou essas porra aí Esses barulhos filha da puta É pra dar raiva Não sei qual barulho que é pra avisar Quando tem player perto, mano Essa risada aí é só pra irritar mesmo, acho Só pra dar os nervos Olha ali, tá na frente, na frente, na frente Eu vi aquilo, hein Eu vi aquilo, hein Tô te vendo, cara Ah, desgraçado Desgraçado Tá de motinho ou de bike? Não sei Ah, ali na frente, ó Dois E aí, cuzão E aí, bundão Ih Tomei dano ainda Pega a moto, arrombado Vai deixar o cara Nossa, é assim que se joga Em metalize Nossa, o cara demorou meia hora Pra pegar uma moto, velho Não, meu Deus do céu Às vezes me dá uma raiva, velho Esse GTA, de vez em quando Ele é muito lento Fazer as coisas Os personagens do GTA Vamos seguir aquele barracks lá Deve ter vindo pra cá Aquele negócio é lento, mano Puta que pariu Onde é que tá agora? Sumiu do mapa Já vi Tunch, tunch Vamos parar o barracks Aham Vamos lá Ah, o cara da moto Tá seguindo o barracks, é, meu? Vocês querem fornicar? Hã? Querem fornicar? Essas cuzão Vou tomar no cu agora Isso, troca de skin Muito obrigado Ah, vou tomar no cu Não, velho Se tiver alguma coisa Isso me atrapalha, né? Outra, outro cara de moto Pô, velho Pô, velho O que eu vou fazer agora, velho? É, 500 caras de moto aqui Se ferrar É um clã inteiro de moto Eles não querem deixar eu descer da moto, velho Ai, que merda Deixa eu descer da minha moto Filho das puta Puta que pariu, velho Deixa eu descer da minha moto, ó Caralho Agora, vai te Um, já foi Foi dois Foi dois, foi dois Cadê o terceiro agora? Primeiro fui no cara que tinha arma, né? Ó, aquele cara, ele tava Tá armado também Essa grana tá com arma boa Pronto, mais um Vão se fuder, seus caralho Assim que se mata Matei os três Agora, deixa eu pegar ali A minha moto de novo Os caras ficam seguindo o negro Pra eles não deixar o cara Sair da moto, né? Pra não matar eles Mas, eu fiz uma Uma jogadinha meio louquinha aqui E consegui sair Não, os caras também não tinham arma boa Coitado Coitado desses caras, velho Por que que eu fui matar esses caras? Ah, mas esse aqui tinha uma granada Pega pra mim Então, essa aqui tá de boa Agora, acabei a minha moto Ué? Passaram a mão na minha moto? Ah, velho Porra Pegaram a minha moto, eu acho Ih, tô vendo uma coisa lá embaixo Será que é um player? Ah, skin não Skin não Vacila comigo, skin Troca skin, troca, troca Valeu, valeu, skin Vamos lá, vamos ver o que lá embaixo Porra Tomar tiro nas costas ainda Não era nada, eu acho Pegar esse Esse barracks loucão aqui Só pra Pra pegar a moto daquele cara lá E pra ter alguma coisa, né? Pra se defender do tiro também Ai, eu sou muito Mongolão Tava com a minha moto junto, né? Eu sou muito retardado, velho Não, quando vem Quando dá muita ação Assim, eu acabo Nem precisando de atenção Do que eu faço Eu tava com a minha moto ali Nossa Nossa ideia, minha Vamos lá Tô viajando demais, velho Não posso ficar viajando Será que tem mais alguém por aqui? Não, é incrível, né, cara? Cadê minha moto? Roubaram minha moto? Minha moto tava lá Bem de boas no lugar onde eu deixei ela, né, velho? Não, meu Deus do céu Desenquanto eu dou umas fumadas, velho Tá louco Vamos voltar então aqui agora A jogatina Vamos deixar as mangoniças de lado Tem mais ninguém por aqui Felizes são os caras que Serão os caras, né? Que vão encontrar aqueles itens Aqueles caras aí que eu matei E os veículos também Mas é que eu não tô achando difícil Achar veículo não, pessoal Como vocês viram lá A gente achou bastante trator Achamos até um jeep, né? E bem de boas Bem facinho Então eu acho que achar veículo aqui Não é tão difícil Tem bastante spawn de veículos Ó, tô no top 10 ali Matei 9 Sou o que mais matou Porém, claro Não sou o que mais viveu Tem gente que tá vivendo mais tempo Que eu já Vamos ver Só vou dar mais uma volta aqui, pessoal Já vi player ali, ó Cacete Esses matam que fode também, velho Agora o descer da remoto já era pra mim Não tem como ver nada Onde é que tá aquele cara? Aqui lá tava armado Dream 4 até lá Esse não saiu do jogo também, né? Esse pá até saiu do jogo Aqui no carro na frente também Olha, olha Aqui no carro ali, velho Outro carinha aqui Pegaram o carro, pegaram o carro Foi mais um Ele explodiu o carro daquele cara, ó Ali na frente explodiu o carro E o cara O cara se safou O cara não é burro, né? O cara é malandrão Mano nas putarias Mas o foda é que eu não posso parar Se não tem um scumper, né? Nossa, esse cara bate perna muito rápido, cara Nossa, já tá aqui, velho O cara é corredor, tá ligado? O cara faz triatlo Nossa, deu uma bugada louca Não acredito Tomei DC Tá, pessoal Então acho que é isso daí Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também Se inscrever no canal É isso daí Valeu Não se esqueçam também de participar do sorteio Do GTA V e do The Last of Us O link do sorteio tá na descrição desse vídeo Beleza? Então é isso aí, pessoal Valeu Falou Um grande abraço Até mais E fui!